Aí pessoal, olha aqui de novo o marinheiro da estrada, a novela da vida real. E aí gente, olha a estradinha aí ó, viajando aí entre as plantações de cana. É uma estradinha com muita curva, gente, pensa na quantidade de curva que tem. É a PE 042. PE 042, isso aqui é? É. Nós estamos indo pra onde mesmo? Olha o pessoal, olha o pessoal arando a terra ali com o cavalo ali ó, a cana ali ó. O pessoal, ali eles estão carpinando, limpando o mato com o cavalo ali ó. São em dois. Nós estamos indo pra onde mesmo, Leila? Pra Cabo de Santo Agostinho ó. Cabo de Santo Agostinho ó, nome do lugar, nome da cidade. Diz que é. Fazer o que? Carregar. Carregar de novo, gente. Vamos gente, tu favori soca de novo. Cabo de Santo Agostinho. Pessoal, é o seguinte, lembra do vídeo anterior, quem assistiu? Quem assistiu o vídeo anterior, eu comentei que nós já estávamos em negociação com uma carga ainda. Só que a carga não deu lá muito certo. Não deu muito certo gente, porque hoje é sexta-feira. Dia nove, ó. Está lá a ligação aí, toma uma hora aí pra fazer a ligação. Segunda-feira, é dia doze de outubro, é feriado. Dia da Padroeira do Brasil e dia das crianças. E dia do Paulo Sérgio Facultes também, né? Por isso que botaram o feriado. Aí o... Aí eles só iam carregar a carga lá por terça-feira. A gente sabe como é que é, né? Nós ficamos aí sábado, domingo, segunda, três dias parados. Ah, tu ia aguentar, Leila? Ah, é complicado. É, tu quer um saco, né? Porque daí é calor, daí acaba a bateria da geladeira do Interclima. Tem que estar ligando o caminhão toda hora. Então, a gente decidiu fazer nesse meio tempo um puxizinho rápido. É lógico que a gente vai trocar a carga por outra, né? Procurar, daí nós procuramos outra carga. Daí nós corremos atrás de outra carga e conseguimos carregar. Só que o cara é o seguinte. Ele falou assim, ó. Vocês têm que estar até duas horas lá pra carregar. Que só carrega até as duas. Só que daí eu digo, ó. Sem chance. Porque nós estávamos em Palmares. E de Palmares até Cabo de Santo Agostinho dava setenta e poucos quilômetros e já era quase uma hora. Era praticamente uma hora da tarde. É, e aí nessa aqui tinha que vir por essas estradinhas aqui, né? Aí, é, isso que a gente não conhecia essa estrada, né? Aí ele perguntou, até quando que você tem programação de chegar lá? Eu falei assim, ó, pode chegar até duas e meia. Aí ele ligou pra fábrica. A fábrica falou que se eu chegasse até duas e meia, ele se encarregava hoje ainda. Então, gente, a gente resolveu vir. Só que eu não sabia que tinha essa estradinha aqui. É que agora, chegando na estradinha, ele deu a opção de continuar na 101 e entrar pro outro lado. Não sei qual que era o melhor. Como a gente não conhece, nós viemos por aqui. Mas agora nós já estamos a 6 km de entrar na rodovia 060. Que é a rodovia... Que é a rodovia da fábrica que a gente vai, provavelmente. É. Olha só, olha só, olha só. Olha só o perigo, olha só o perigo. Olha só o perigo. Olha só, gente. Olha só como é que é. Do jeito que eles vêm, eles entram. Sorte que um entrou bem antes, eu vi. E já maneirei. E você estava mais devagar por causa da curva. Se eu venho chutado, né? Olha só o perigo que deu. Mas, graças a Deus, ninguém se feriu. Aqui é muito caminhão de cana. Muito caminhão de cana, né? Muito tremião. Ligação laburita que tem aqui. Muito tremião. E a tumulação aqui de ligação. Se passar por cima. Por baixo. Aí, nós estamos aí. Você não gosta dessas curvas aqui? E tendo horário para chegar. Vamos ver se a gente consegue chegar lá e carregar essa carga. É, agora faltam cinco para as duas. Está faltando 14 km. A carga que nós rejeitamos era... Rejeitamos? Não dá para dizer bem isso. A gente gostaria de ter ido, né? É, nós gostaríamos, na verdade, de ter ido na carga. Mas ficar esperando até terça-feira para carregar... Ah, e tem uma ainda, né? Ele diz que carrega lá por ordem de chegada. Então, vai que a gente chega lá, já tem mais uns quantos para carregar na nossa frente. Aí, teria que chegar hoje e ficar lá? É, teria que chegar hoje e ficar lá, né? Isso sem contar que se já não tiver gente na fila lá. Não sei como é que é a situação. Mas, é isso. Então, vai que não carrega nem na terça. Então, a gente realmente, nós estamos com medo e desce. E a gente vai pegar outro. Olha, a estradinha aqui é um zigue-zague. Olha, eles já fizeram até uma parede aqui. Se vacilar, a cana está no meio da estrada. Eles plantam cana aqui até em cima da estrada, né? Os filhos. E as novinhas aqui... Grande curva. É cana, porque a gente não tem cana, hein? Ah, meu Deus do céu. Quanto combustível plantado aqui, né? Quanta cachaça, né? Ei, quanta caipirinha não tem, hein, Leila? Meu Deus do céu. Daqui a pouco vão me chamar de cachaceiro. E eu não sou cachaceiro. Sou só consumidor. Cachaceiro é quem fabrica. Eu sou só consumidor. Olha aí, gente. É uma estradinha bem... Bem serpenteada, né? Agora a chance de ultrapassar, zero. Ah, está aqui, gente, ó. Não vou ultrapassar, não, porque nós já estamos chegando na outra rotofia. Daqui a três quilômetros. E há muita cana que tem para esse lado aqui, gente. Essa aqui vai para a região de Ipojuca. Eu não sei se aqui a gente não está na região de Ipojuca. Eu acho que sim. Eu acho que é a cidade ali que a gente vai virar na 060 para mandar um incêndio. Ipojuca, né? Nós estamos aqui. Olha o dia só. Isso também é um espaço que a gente passa aqui. Triscando um do outro. Dentro do outro. Aqui a... É, tem uma cidadezinha ali que pode ser que seja em Ipojuca. Não sei, Leandro. Não sei. Nós estamos falando aí, mas a gente não conhece. Se vocês conhecem a cidade, essa estrada, pode deixar no comentário aí. Nós só estamos mostrando para vocês. Agora, do lado cana, do outro lado banana. Tudo bem que não combina. Não combina. Não combina muito cana com banana, né? Mas... O estitular de galipão, a gente já estava com a caipirinha. Olha aí. Me parece que aqui são duas coletas que a gente vai fazendo. A uma é aqui na 060. E a outra o rapaz ainda não informou. Depois nós vamos fazer duas coletas e é uma entrega só. Essa viagem vai ser uma viagem mais curta. Mas, pelo menos, a gente passa o final de semana aí. Feriado. Feriado já carregado, né? E não esperando para carregar. Olha lá que tem um buraco. Aqui é um pouco de buraco. Olha aí, ó, gente. Chegando no município aqui. Ó, tem bastante gente. É a gremista ali, ó. As bandeiras azul ali, ó. Não é do pessoal do Grêmio ali? Será que não é a torcida do pessoal do Grêmio? Até a mulher aí está com a sombrinha aí das cores do Grêmio. Aí, ó, a bandeira dos gremistas. Ah, não é. Prefeito Albérico. Olha aí, ó. Fazendo propaganda de graça para o nosso perfeito aí, ó. Então, chegando aqui na cidade, que eu não sei o nome, já tem mais de 1.300 metros para a gente chegar até a 0.60. A 0.60 não é a rodovia de chocolate, não? Ah, não. A rodovia de chocolate é lá em... Géus. Lá em Géus, na Bahia. Eu estou perdido na rodovia de chocolate. Meu Deus do céu. Estou perdido. Olha as estradinhas aí que o pessoal vai buscar a cana com os tremião. Olha só como é que vai descer com tremião nessas estradas aí, hein? Ah, mas essas aí acho que não passam tremião, não. Será? Eu não sei. Ô, louco. Você acha que tremião para aqui embaixo e eles trazem? Não, pior que passa sim. Passa sim. Eu me traço de caminhão ali. É muita coragem, gente. O pessoal desse... Nessa carga aí de tremião aí, subir nesses morros aí, é muita coragem. Ele não tem toda essa coragem, pelo menos. O que é o tal negócio, tudo seu costuma também, né? A gente vai trabalhar com um caminhão assim, provável que o freio é bem mais avançado, o freio é bem mais... Olha aí. Chegando aqui na 0,60 agora. PE 0,60. Mais 30 metros, 300 metros. Uma rodovia estadual também, né? Uma outra, exatamente, outra rodovia estadual. Essa era a 0,42. E agora nós vamos à nossa esquerda. Roda, 30,60. Espero que essa não tenha tanta curva. Essa aqui parece que não tem. O que eu acho engraçado, gente, essas Kombi aí, ó. Eles põem os paralama da Kombi. Olha como é que ela fica com o paralama, gente, ó. Tem uns que ainda empina. Tem uns que ainda põem ela bem rebaixada. Aí, olha como é que fica legal. As Kombi com os paralama. Eles rebaixam a traseira, né? Eles rebaixam a traseira dela. Olha, o pessoal deu sinal aqui pra gente entrar. E a gente agradece. Opa! Conhece a gente ali, ó. Já conventou o marinheiro. Já deu o teuzinho pro marinheiro. Marinheiro! O motorista do ônibus até tirou a cabeça pra fora. Conseguiu pegar ele, né? Eu acho que sim. O motorista do ônibus até tirou a cabeça pra fora. Meio derrelante, mas acho que sim. Comprimentar a gente. É. Entrando na 0,60, a gente já foi. Tão feliz. A gente já foi reconhecido. Por que será? Como é que será que eles descobriram que era a gente? Ué? Nós entramos tão discretamente, né? Não sei como é que esse povo descobre. É, mas vai devagar que tem louvada. Agora tem louvada. E nós temos ainda tempo. Temos. Unidade Pronto Atendimento do Ipojuca. É, Ipojuca. Estamos aqui então, gente. Ipojuca. E agora, daqui a pouco, a gente estará aqui no Cabo de Santo Augustinho. A lombada aqui já se foi. Então, vamos embora. Mais 7 km e nós vamos chegando ao nosso destino. Vamos dizer, gente, que a gente, tá? Aí diz, ah, nós somos muito afoio. Não é, que a gente realmente não... Não sei. Você gosta, né? De ficar parado? Não. Não, é. Dá pra ficar parado. E outra coisa. Mas, mesmo assim, mesmo com essa carga aqui, a gente ainda vai ficar parado. Por quê? Porque essa carga aqui nós vamos andar aí uns 800 km. 800 km é uma viagem de um dia. Se você acelerar, né? Se você pisar firme, você faz um dia 800 km. É, mas eu acredito que a gente vai fazer pelo menos em dois dias pra bateria ir carregando. Isso. Daí a gente faz o quê? A gente anda 400 km lá amanhã. É, anda um pouco hoje. Anda mais uns... Hoje não. Hoje não vai andar mais? Não, porque hoje tem mais uma coleta. Ah, não, mais outra coleta. Não, daí a gente dorme hoje por aqui. Aí amanhã anda uns 400 km. Depois da manhã mais uns 400 km. Aí chega no destino e você pode até ficar um dia lá descansando. Entendeu? Então é uma viagem curta. Ih, já tô entrecando. Diz que aqui é o KM11, mas eu tô vendo a demarcação do KM. Então, a gente vai fazendo a nossa viagem assim, na tranquilidade, na banha. Vai passar o feriado, enquanto a gente ia ficar, ia ficar aí três dias parado aí esperando a carga. Chegou na terça-feira, a gente já tá com o dinheiro do bolso, né? Tá ganhando o dinheirinho, já tem que ir no bolso. E agora? Eles estão indo pra cá e tá entrando aqui, ó. Ele tá indo lá na frente e quem tá vindo vai entrar aqui. Mas deve ser, né? É, é que ele passou a localização. Não precisa se dá certo. Ela tá entrando pra cá, ó. Será que a gente... Ah, não, é mais pra frente. Não, não é aqui. Não, não é. Não é aqui, né? É mais pra frente. Opa! Mais um cozinou pra gente aí. Não, é mais pra frente. Mas estamos chegando. Daqui a pouco. Nós vamos, é bem arredores de Cabo do Santo Agostinho mesmo. É bem dos arredores. Provavelmente a gente vai sair por ele depois pra ir pra Recife e carregar o outro. Isso! Daqui a gente sai pra Recife. Ah, outra carga que a gente carrega é em Recife. Exatamente. Ele falou, né? Recife. Eu acho que a outra tem um prazo maior pra carregar. Talvez carregue amanhã, não sei. Pode ser. Hoje ou amanhã. Pra gente agora tanto faz, né? O importante é que tá com a carga na mão já. Olha, pessoal. Ele tá dando o nosso GPS aqui e tá dizendo que é pra cá, ó. Será que era ali? Não, eu acho que era essa outra entrada aqui, ó. Deve ter entrado aqui. Mas pelo jeito é algumas fábricas. Deve ter isso. É aquilo ali, ó. Como é que é o nome? Ah, não. Ah, é ali mesmo. Ali tem algumas. É ali, ó. Entra ali onde é que os motores estão. Só vamos fazer o retorno agora. Nós vamos fazer o retorno e vamos voltar, porque entra bem aqui do lado mesmo. Nós já passamos da nossa entrada. Nossa, então a gente saiu bem, quase na divisa ali do Ipojuca. O cabo do Santo Agostinho, né? Quase na divisa. Vamos ver se a gente chega. Vamos ver que aqui tem o retorno, eu acho. Sim. Sim. Nós queremos que tenha altura, né? É. Mas acho que assim, passando embaixo do BR, o cimento de passagem, embaixo do BR, é, 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 não tem a altura. Tá passando isso aqui, ó lá. É, mas era um tanto, a sua. Então vamos fazer a manobra aqui, gente, e retornar. Aí, ó, vamos ver se vai dar certo. Aí a gente vai chegar ali no ambiente. Ainda tem tempo. Será que é aqui? Aqui é o posto. Aqui é o posto. O posto aqui é muito mais nessa curva aí. E complicado esse tempo. Agora chega aqui. Aqui. Tem altura assim, a esquerda, e depois muda suave a esquerda. Olha, tem altura, né? É, Guilherme. Tem. Tem, né? Bem alto. É bem alto? É. Bora, vem. Leila, baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Bem alto, bem alto. Baixa a cabeça, vai. Baixa a cabeça, baixo. Não, é bem alto, bem alto. Nossa! Ai, meu Deus do céu, eu nem pensava. Eu não se sinta. Deixa eu dar uma olhada ali. E agora a gente vai retornando. É, eu pedi pra ele mandar a localização, porque pra gente achar o endereço que ele passou é mais complicado. Sim, era bem complicado, né? Aí passa a localização, a gente já bate lá direto. Mas... É pra ele que daí agilizava a nossa chegada. Estamos chegando, não é duas horas ainda. Não, já é. Não. Duas e dez. Não é duas e meia. É duas e dez. Então, estamos aqui com 20 minutos de antecedência, pelo combinado. Combinado é uma coisa, né? Combinado tem que cumprir. Se não tem condições, diga, olha, não tem condições. Igual ele falou, ó, tem que chegar até as duas horas. Eu tô chegando a dez minutos, gente. Eu podia ter dito, não, duas horas eu chego. Ia acelerar. Aí eu acelero na 101, chego, pego aquela PE 042 ali, que é curva pra tudo quanto é lado, sem contar os carrinhos que passam na frente da gente. É isso aí que a gente vai carregar. Lorenpete. É isso aí que a gente vai, né? É, Lorenpete. Lorenpete. Lorenpete que a gente vai carregar. Lorenpete NE. Deve ser Lorenpete Nordeste. Não. Não seria. Sei lá. Lorenpete NE. Lorenpete NE. Parou o carro no meio da rua. É só passar por aí. Sim, mas... Vamos esperar aqui. Vamos ver onde é que é Lorenpete. Lorenpete vem pra lá. Agora é só procurar as indústrias. Vamos chegando na primeira coleta. Primeira de duas. Aqui é Braspaco. Olha, Braspaco. Braspaco. Será que é Braspaco? 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 Não sei. Pode impede ser. Ah, não. Braspaco é Braspaco, não é Braspaco. Se for Braspaco. Ali, olha. Bona impede. A direita. Achamos a empresa aqui. Tá bem a nossa... A nossa direita. Achamos a empresa. A Frompete também é pra cá. Uma baita. Lembra que eu te falei que tinha a Frompete também? Uma baita empresa dessa, gente. Só carrega até as duas horas de hoje. Barbaridade. Para com isso. Tem que estacionar aí. E ir lá conversar pra quem que você vai carregar. Isso. Pronto, deixa eu encostar ali. De lado desse. E a esquerda e depois seu destino estará na direita. Beleza. Ah, tem que encostar de velho. Ah, tem que encostar de velho. Estacionamento para caminhões. Tem que encostar de velho. Vou encostar lá no outro. Pessoal. Pessoal, então é isso, tá? Nossa primeira coleta aqui. Agora eu vou me apresentar ali na portaria. e aguardar o carregamento. Tá ok? É isso aí, gente. Mais uma coleta. Mais uma coleta efetuada com sucesso. Gente, mas foi rápido, né, Leila? Muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu fui lá na sala dos motoristas pra esperar. Chegaram alguns motoristas lá e disseram aqui pra carregar. É rápido. Mas a nota que demora. E nós já saímos com a nota e tudo lá de dentro do... Do... Do pátio. Nós já saímos com a nota e tudo. Já carregamos, por favor. E já estamos indo pra próxima coleta. Nossa próxima coleta agora é em Recife. Sabia, Leila? Foi. Você sabia que aquele motorista... Você lembra daquele motorista que a gente encontrou ali quando a gente entrou na BR-060? Sim. Você quer saber quem que é ele? Quero. Então, dá uma escada aí. Escuta o áudio da mensagem que ele já passou pro marinheiro. Boa tarde, meu amigo. Eu fui o rapaz que falei com você agora aqui no ônibus, aqui em Pujuca. Forte abraço, viu, meu chefe? Eu lhe conheci logo quando você tava querendo entrar aqui na BR-60. Viu? Conheci logo o seu caminhão aí. Um forte abraço e seja bem-vindo aqui ao nosso Pernambuco aqui, viu? Eu sou admirador seu e sou inscrito no seu canal. Forte abraço pra você e suas putas. Deus lhe acompanhe. Eu me chamo Alex Hugo. Se eu puder mandar um abraço lá no vídeo lá, um salve lá, eu agradeço, viu? Sou seguidor do seu canal. Meu amigo Alex. Claro que eu posso, Alex. Claro que eu posso mandar um abraço pra você. Um abraço bem forte, Alex. Muito obrigado por você acompanhar. Olha, eu fiquei até arrepiado, meu. Fiquei até arrepiado aqui de você ter tido o trabalho de ali no... Coisa, procurar meu telefone ainda e mandar um WhatsApp pra mim, dizendo o seu nome, dizendo quem é você. Muito obrigado, Alex. Obrigado mesmo por todo esse carinho que você tem com a gente, hein, tá? Um abraço a você e a toda a sua família. E a Leila vai mandar um abraço também pro Alex, Leila? Um abraço, Alex. Obrigadão. É isso aí, a Leila ficou muito contente quando ela viu a gravação. Eu já tava lá dentro do pátio quando eu escutei a gravação e ela ficou muito feliz. Falou, nossa, que alegria. Inclusive, já achou feliz, já ficou feliz quando você cumprimentou a gente. Eu espero que tenha ficado a gravação. Espero que tenha dado pra pegar você e eu não vi se pegou na gravação ou não. Mas espero que tenha ficado muito bom. Alex, muito obrigado de coração por você estar aí sempre ligado no nosso canal aí. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá ok? E é isso aí, gente. Agora nós vamos agora partindo pra região de Recife. Daqui a pouco a gente volta lá. A gente chega lá em Recife pra fazer a próxima coleta da próxima viagem, tá ok? E aí, gente. Acabamos de sair daqui da BR-101. BR-101 tá ao lado ali. E nós entrando aqui na Avenida Biscô de São Leopoldo, se eu não me engano, aqui já na cidade de Recife. Pernambuco. Agora vamos lá fazer a nossa última coleta, né? Vamos agradecer aqui nosso amigo Henrique. Henrique da PTL Transportes. Que não está conseguindo essa carga, né? E através dele... E o nome da empresa que foi que a gente carregou? da... Florempet? Florempet. Florempet. A parceria. Florempet, marinha da estrada e a VTL Transportes. e agora nós vamos ver se achamos gente, o endereço da segunda da segunda coleta se eu não me engano pelo que ele me falou, parece que a segunda coleta é no depósito deles mesmo depósito da transportadora aqui é o nosso lado a BR-101 e nós já estamos aqui na via marginal se eu não me engano rumo a Avenida Caxangá é, mas a Avenida Caxangá acho que a gente deveria ter ido por lá vamos ver o que o GPS está nos mostrando o GPS muitas vezes ele dá várias várias opções e a gente não conhece muito a gente vai pela opção que ele coloca vai numa delas uma das que ele coloca a não ser que a gente olhe assim e veja essa opção aqui parece bem mais fácil porque digamos está indo pela BR-100 está caindo na rua olha o carro vai na pista da direita ali da esquerda e vai devagar os caminhoneiros já já se estressam aberto e o dedo na buzina agora aqui eu tenho que parar que a preferência é do povo a gente lá aqui ó isso aí também não vale né tio mas tudo bem tudo bem roda faz muito química Universidade Federal de Pernambuco é Universidade Federal ah é ó sentindo a bonita que eu chegar aí ó estamos indo lá sentindo a bonita eu não acredito que a gente vai sair na sentiu de novo só essa que faltava né está dando umas voltas aí para nós vamos ver como fazer vamos ver se vai dar vamos ver se vai dar se fazer entrega em cidade pequena já é complicado agora em cidade grande gente é mais complicado ainda porque cidade grande normalmente as ruas são mais movimentadas e que também tem ruas estrelas também tem muito lugar com muitas ruas estrelas aí lembra aquela vez que a gente veio fazer uma coleta e daí ou a gente encarga veio junto nossa senhora aquela foi complicada não desculpa ele foi junto no caminhão da frente foi no caminhão da frente isso é mas foi junto com a gente isso então aí é complicado e agora nós estamos aí a 3km do nosso destino é pouca coisa mas que nem você disse ele está fazendo bastante volta será que dá para ir lá vamos ver antes a gente ele já tirou outra opção agora nós vamos pegar essa daí mesmo deixa eu dar mais uma seta aqui que nós temos que virar a esquerda daqui a pouco não aqui sim é mais longe mais longe vamos virar a esquerda depois é que o pessoal vai entrar aqui deixa eu cuidar o trânsito nós vamos passar por baixo do viaduto acho que sim pelo lado do viaduto para depois sair numa dessas ruas laterais nós vamos na verdade fazer o retornal não começa a batida não começa aqui nós vamos retornar será que tem altura não acho que tem tem é bem alto quer dizer não 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 é alto não não é alto oh meu Deus dá uma olhada para mim ver se passa ver se passa a altura para mim vamos ver vai passar passou obrigado obrigado passou a altura é o negócio é a gente pega uns viadutos aí gente e arrepia é mas passou e que não está escrito a altura que é exatamente não mas o rapaz deu a dica passou tranquilo agora nós já vamos entrar ali onde entrou os ônibus a gente consegue localizar esse ingresso ainda bem que temos que entrar ali porque olha ali está interditado ai ai mas vai dar para entrar ele está fazendo ele está fazendo umas voltas depois daqui mas a rua é larga a rua é bem larga bem ampla o pessoal segurou lá atrás ninguém veio ultrapassar pela direita e agora vai uma reta depois a gente vê a esquerda estamos passando aqui perto do terminal a entrada do BRT não conheço bem a região aqui mas assim a gente vai a gente vai achando o endereço o outro é que ele passou a localização de novo exatamente é muito vantagem quando você vai procurar o endereço pedir para ver se a pessoa tem condições de passar a localização porque quando passa a localização do INPS através do Whatsapp ai você vai no local certo entendeu mesmo assim de vez em quando você tem que dar uma olhadinha é porque ainda manda em uma rua estreita o que é muito comum acontecer você pedir para a pessoa passar a localização e a pessoa está dentro do escritório e as vezes o escritório é grande as vezes a empresa é grande vai pegar por exemplo uma indústria o cara está lá dentro da indústria as vezes o escritório dele é próximo a rua dos fundos da indústria ai o cara passa a localização lá do escritório e o endereço que vai dar é bem na rua dos fundos da empresa que não tem nada a ver com a rua da entrada da empresa então tudo isso a gente tem que ficar atento porque tudo isso acontece eu já vi casos de pessoas que entrou em muita enrascada porque pediu a localização do GPS através do do whatsapp e a pessoa estava na no escritório da empresa que era bem longe da entrada do da entrada da indústria nós mesmo acontecemos uma com a gente lá em Goiânia lembra? lá em Goiânia nós fomos fazer entrega numa transportadora e o cara estava lá no escritório dele me passou as coordenadas de whatsapp e as coordenadas deu lá nos fundos da empresa lembra aquela vez lá em Passofundo também que a gente foi na casa do sobrinho e ele estava no quarto andar eu acho e colocou também em outra rua colocou outra rua ele estava no edifício estava no quarto andar e a gente foi deu uma distância bem diferente era na rua dos fundos que estava na rua dos fundos do prédio imagina parece que alguém já não estou derrubando o fio ainda bem que foi antes de mim essa bronca não vai ser para mim o fio está pendurado ali ainda está no chão aqui está lá no meio da pista para cima olha o fio no chão olha o fio pendurado arrastando e a outra parte ali ainda está em cima e o ônibus vai carregar o restante agora passou quase que roscou no ônibus a traseira do ônibus pegou nele só que agora não sei se dá para ver aqui que ele está fio de telefonia é fio de telefonia então é complicado mas uma na outra a gente vira que pelo jeito é bem movimentado e tem como virar é é muito complicado a gente entrar naquela será que a gente não tem que ir para a outra pista eu vou daqui a pouco eu vou mais atravessar ou pelo jeito tem alguma coisa ali que o pessoal está desviando será olha só as coisas que acontecem não o ônibus está entrando nessa outra não mas tem o pessoal daqui também está entrando na outra tem carro passando direto eu vi os caras porque eu vi antes carro indo para lá eu vi os caras direto aqui e vi os caras entrando para lá e é uma rua tudo bem movimentada gente não tem sinaleiro não tem semáforo não tem nada apesar que aqui eu tenho que parar que a preferência é deles eu acho que ali você vai ter que abrir um pouco sim ali eu abro mais aqui eu tenho que parar que a preferência é deles mas é que a maior parte do pessoal está entrando aqui pelo jeito aqui é de quem quiser passar agora foi agora a gente consegue o carro agora vai um pouco mais para mim poder entrar à esquerda aqui é porque do mesmo jeito tem carro que está assumado bora virar aqui e vamos ver ainda está faltando gente 1700 metros agora 1700 metros dentro de cidade esse vídeo vai ficar é uma eternidade vamos ver como é que vai ficar vamos ver como é que vai ficar chegando aqui ainda bem a rua é larga tranquila a rua é bem larga vamos ver quanto quanto tempo a gente vai dar nessa rua 500 metros estamos chegando mais 500 metros vai diminuindo 1600 vai para 1400 então 500 sei lá vai 1600 vai para 1100 500 metros vai para mim a gente já vai até se enrolando olha o pessoal vem aí ao invés de ir para a esquerda que é a pista para ir para a esquerda eles entram na frente aqui à direita essa pista aqui do lado esquerdo aqui gente é para virar esquerda aí o pessoal vai e fura a fila que nem o caminhão está fazendo a Leila fica braba mas vai ver que o caminhão também não é daqui a Leila fica braba aí eles não conhecem mas quando é do local é complicado acho que eu espero que a rua seja larga porque aqui do lado tinha uma ruazinha aquela ali pelo jeito parece mais estreita pelo desenho dela bora ver parece que é uma rua larga lá na frente tem até Sebafo bora ver é mas porque Sebafo não quer dizer nada gente dá sempre um aperto no coração quando a gente entra nessa rua é eu acredito que se a gente tivesse ter ido lá pela outra mas não tinha entrada para ir por lá não saber lá era uma avenida mas que era avenida Caxangá é só que eu não consegui ver a entrada para ela o GPS não deu opção isso aqui foi foda mas vai dar tudo certo vai dar tudo certo não tem problema não qualquer coisa o caminhão tem seguro a única coisa que deixa a gente tranquilo gente quando você se mete num buraco desse é saber que teu caminhão está segurado é saber que seu caminhão tem uma proteção contra terceiros então de repente uma bobeira uma coisinha à toa será que ele vai virar mais depois? não fica mexendo se não vai mas ele já vai virar mais então você já fica mais tranquilo porque hoje em dia você vai dar uma esbarrada num Citroën desse daí esse ainda é um C3 um carro barato um carro popular né aí você vai dar uma esbarrada num carro mais caro gente lembra da caminhonete aquela que só o retrovisor era quanto? nove mil reais gente nós esbarramos numa caminhonete só retrovisor uma Dodge Ram Dodge Ram 350 300 não sei lá 300 que era tá nós esbarramos nós só quebramos o retrovisor da caminhonete só o retrovisor da caminhonete lá na cidade Chapecó e foi bem na hora que a gente tava fazendo uma live no Facebook a gente durante a live no Facebook eu esbarrei no retrovisor da caminhonete ainda desci gravando mostrei na live que só tinha quebrado o retrovisor gente só o retrovisor a seguradora pagou nove mil reais quando a seguradora me chamou pra ir lá assinar o papel lá da indenização pro cara rapaz eu fiquei besta de vez você disse pra ela foi só eu falei gente mas por que vocês são pagando isso o cara tá querendo cobrar o caminhão o carro todo dele eu só estraguei o retrovisor alguma coisa mas isso aí é só o conseguir do retrovisor nove mil reais aí eu levantei a mão pro céu falei ainda bem que eu tenho seguro um ano que eu demorei pagando seguro já foi tudo nesse espelho aí imagina se eu não tivesse seguro a pessoa ia tá aí enchendo minhas paciências até hoje porque da onde eu ia tirar nove mil reais pra pagar um retrovisor era complicado então por isso que eu digo é complicado você trabalhar na estrada é complicado mas você trabalhar na estrada sem uma proteção ainda é muito mais complicado ainda é muito mais complicado ainda isso assusta mais ainda parece que não é tão estreita abri um pouquinho mais vou abrir um pouquinho mais pra entrar fica lá tio e vou não sei se vai dar pra entrar agora acho que vai dar pra entrar vai pegar ele vai dar ré pode dar ré um pouco foi pra frente é o seguinte conseguimos conseguimos a hora é que o cara me agendou um espelho nele e não ficou bom ainda os pegantes estavam ali lá atrás agora se acorda agora se acorda menina só falta fica doida vou ver onde que a gente a gente vai se meter em cada buraco em 200 metros mais mais 200 metros aí a gente dá uma viradinha é porque se seguir é até a rua sem saída pelo jeito é vamos ver vamos ver se vai dar aqui a passagem tá meu amigo tá eu acho que o pessoal que mora aqui vai dizer mas você poderia ter ido mais fácil se você tivesse ido por outro lugar só que o nosso GPS é assim mesmo olha os apertos que a gente vai lidando agora pegar aqui a esquerda a direita aliás por isso que eu digo tem um seguro nos caminhões nem que seja um seguro contra terceiros é muito é muito bom dá uma tranquilidade na gente dá uma segurança porque a gente passa assim a gente passa com medo mas se acontece alguma coisa nós temos uma proteção porque mesmo tendo seguro ninguém quer tá se incomodando ninguém quer tá prejudicando os outros porque sabe que se vai bater em alguém essa pessoa às vezes vai ter que ficar dias sem carro pra poder mandar com o celular uma coisa ou outra e daí gente as pessoas vêm cobrando você um monte ah mas eu vou ficar vou ter que ficar 10 dias de carro parado como é que eu vou fazer como é que eu vou trabalhar como se a responsabilidade fosse nossa tudo bem bateu a culpa é nossa é mas a responsabilidade também sobre cai sobre o dono do veículo porque o dono do veículo ele botou o carro na rua pra trabalhar então ele corre esse risco quando você coloca o teu veículo na estrada você corre o risco de bater ou de ser batido aqui é mais estreito entendeu gente então você corre esse risco carro espera lá carro isso deu pra entrar bem essas pessoas não tem a malícia de esperar antes é complicado é complicado o que você fez ele colocou agora esquece esquece 500 metros seu destino estará à direita já é essa rua pelo jeito a Avenida Barão Barão Bonito o que ele está conseguindo deixa eu ver se a gente acha gente nós demos uma volta então se eu não me engano lá na frente da BR-101 ou aquela Avenida da Caixangar vamos ver se a gente gosta aqui pra gente poder ver se a gente consegue descobrir é que o GPS colocou alguma coisa aí na frente aonde que a gente está tá galera nós vamos dar uma parada um pouco e eu vou ver se eu consigo achar aqui o endereço da pessoa aí pessoal chegamos é aqui nesse prédio aqui ó do lado da onde tem aquele caminhão ali da Universal só que é aquilo que eu te disse tá vendo como é que é a localização do GPS a localização do GPS passou a gente praticamente uns 100 metros ainda bem que nós paramos na quadra de lá lá pra frente nós paramos na quadra de lá nós tivemos que vir nós tivemos que vir de ré né aí eu pedi pra Leila vir manobrando atrás cuidando do trânsito e eu vim de ré praticamente uma quadra e meia tá vendo aquele caminhão indo lá ó mais pra frente aquele caminhão parado lá na frente lá na frente onde é que está passando o outro agora aí nós íamos de ré de lá pra cá e daí porque você ligou pra ele aí eu liguei pra ele perguntei daí ele deu a posição certa aqui onde é que era aí eu passei já fui ali já conversei com ele daqui a pouco é só fazer a coleta e daí amanhã provavelmente hoje nós vamos dormir aqui na região aqui de Recife ou próximo aqui e daí amanhã a gente prossegue a nossa viagem querem saber pra onde a gente vai querem então assistam o próximo vídeo que no próximo vídeo nós vamos dizer qual vai ser o próximo roteiro e quero saber se você se você vai morar no nosso trajeto ou vai morar na cidade próxima na próxima cidade que a gente vai tá ok galera obrigado por mais por acompanharem mais este vídeo obrigado por estarem com a gente direto não esqueçam deixam o joinha pra nós e deixa seu comentário o que você achou da gente conseguir essa carga tão rápida assim né descarregamos de manhã e hoje a tarde já estamos são quatro quinze dez pras dez pras cinco da tarde e nós já estamos na nossa segunda coleta ok galera um grande abraço a todos fiquem com Deus e que Deus os acompanhe e que Deus